Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento, no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e versículo 12, que diz assim, E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Essa passagem, a partir do versículo 8, vai falar sobre os 37 valentes que Davi teve quando ele se tornou rei de Israel. Ele tinha pessoas que ele podia contar, pessoas que estavam ao seu lado, pessoas que eram da sua total confiança. Da sua total confiança. E entre esses 37 valentes, ou nós podemos dizer heróis, que em crônicas nós vamos encontrar também falando sobre esses homens que tiveram uma postura digna, de fidelidade. E aqui nós vamos ver que entre esses 37 havia um homem chamado Samar. E nós vamos ver que ele, aqui como relata aqui esse versículo 11, o versículo 12, não se fala muito, não tem detalhes, mas nós vemos aqui esse ato heróico que ele teve. Esse posicionamento que ele teve diante de um pedaço de terra cheio de lentilhas, de uma plantação. E quando fala de plantação, a gente fala de algo que é trabalhoso, que requer tempo, requer trabalho, tratar a terra. E ali nós vamos ver que existiu que os filhos teus que queriam destruir, destruir algo que foi plantado com sacrifício, de uma maneira totalmente cruel. Mas esse homem, ele não deixou que esses filhos teus destruíssem o seu campo de lentilha. Essa plantação, o sustento, da onde prover o que? O alimento. E aí você vai dizer assim, mas missionária Regina, o que, qual é a mensagem que eu quero dizer pra você hoje? Defenda o seu campo de lentilha. Que você venha se posicionar como Samar no seu casamento, ele é um campo de lentilha. Que você venha guardar as suas emoções, que também é um campo de lentilha. Nós podemos trazer isso, nós transportando isso por dias de hoje. Quantas pessoas que estão deixando os filhos teus destruírem. Não estão se posicionando. Mas eu quero dizer pra você hoje, que você não tá sozinha nessa luta, você não tá sozinha nisso que você tá passando. Deus tá com você. E Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força. Assim como ele deu pra Samar, quando ele reagiu, porque tem coisa que a gente tem que reagir. Tem hora que a gente fica parada e tá as coisas acontecendo e não tá fazendo nada. Tá aceitando, como se fosse algo normal, como se fosse algo natural. Ah, mas é assim mesmo, é eu mereço. Não. Para com isso. Entrar nesse processo de autofragelo, de tadinha, de coitadinha e deixar as coisas tomarem um rumo. E você ficar totalmente acuada. E eu quero dizer pra você que Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade pra você reagir diante dessas situações, mas de uma maneira assim, pela palavra. Não pagando o mal com o mal, mas Deus vai te dar sabedoria, esposa, diante disso que você tá passando, desse momento delicado que você tá passando com o seu esposo. Deus vai te dar sabedoria, mãe, desse momento delicado que você está passando com o seu filho. Deus vai te dar sabedoria, você que é um trabalhador, que tá passando com uma dificuldade dentro do teu trabalho, porque esse trabalho é o teu campo de lentilha, onde você leva o sustento pra sua casa. Você que é mãe, que tem que fazer o papel de mãe e de pai dentro do seu lar. Então não deixe essas coisas te abaterem. Não vai abrir a mão desse campo de lentilha, dessa porta que Deus abriu pra você, o seu casamento. O trabalho que o Senhor te deu. Deus vai tá te dando sabedoria e vai fazer justiça. Se tem alguma justiça, algo que tá acontecendo, tô levantando calúnias, querendo arrumar coisa pra querer te prejudicar num ambiente de trabalho, pessoas que você achava que eram pessoas confiáveis, que eram como esses valentes que Davi tinha, que você possa guardar o seu coração. Que você possa confiar no Senhor. Que você possa descansar em Deus. Que você possa realmente se posicionar. Mas aí você vai falar assim, mas como é que eu vou me posicionar? Missionária Regina, como é que é isso? Oração, orar, colocar diante do Senhor. Isso é uma arma poderosa. Quando nós oramos e colocamos tudo, expomos tudo diante de Deus, tudo que está acontecendo, toda injustiça, tudo aquilo que tem nos entristecido, nos abatido, querendo nos fazer desanimar, parar. E aqui Samaria nos dá essa lição, essa lição de não deixar as coisas tomarem um rumo que... E por quê? É destruição. Porque era o quê? Pra destruir, pra acabar, pra dar um fim. Porque ali os filisteus foram pra finalizar, pra destruir. Algo que foi plantado com sacrifício, com trabalho. E aquelas pessoas do simples prazer. Tem pessoas que são assim, tem filisteus, né? Pessoas que se levantam pra querer destruir aquilo que você... No teu casamento, o relacionamento com teus filhos, no seu trabalho. Tem uma área emocional também que você tem que guardar. Isso é emocional. Tem pessoas que estão depressivas, estão até com insônia, síndrome do pânico, porque não souberam lidar, lidar com situações delicadas que vieram, palavras pra ferir, pra magoar mesmo, pra derrubar, sabe? Como os filisteus indo no campo de lentilha, pra querer destruir, mas que você possa se posicionar. Falaram, não, aqui não. Aqui não. Porque você tem um Deus Todo-Poderoso. E você não tá sozinha, você não tá sozinha nessa luta, não. Deus é contigo. E Deus vai estar te dando vitória. Mas que você possa se posicionar assim, e que você possa crer que você é mais do que vencedora. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E Deus, ele tem poder pra mudar situações, pra fazer coisas que nós nem pensando, nem imaginamos, e Deus vai lá e age de uma maneira linda e maravilhosa. Porque Deus, ele é justo. Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.